Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sem ver com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito suficiente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz contando o prazer É um dever do seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sensual Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz contando o prazer É um dever do seu ofício Trabalho o dia inteiro Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sensual Secretária, que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Eu sou secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Pode estar aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer De repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Milhados de solidão É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Viver o peito Verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar De outros corações De outros corações É o fim Dessa nossa fantasia Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir o peito Sentir o peito Verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Vamos tentar nos achar Em outros corações Dessa nossa fantasia Dessa nossa fantasia Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar neigo De menina Me fez nascer no beijo Nessa paixão E agora ando no direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos no seu Que vontade louca que eu tenho De menina comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Temura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos E prendo a chuva A mau tempo Pra poder um pouco Te ver E agora não dou Lembrando seus olhos bonitos Perdidos no seu Que vontade louca que eu tenho De menina comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Termina A deusa da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa, a usa dos meus pensamentos Me prendo a chupa ao tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a usa dos meus pensamentos Me prendo a chupa ao tempo Pra poder um pouco te ver Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar outra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Sofrida, chorei e desilusão Virante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar outra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me entende deste jeito Pare com este jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Tá sofrida, chorei e desilusão Virante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não consegui esquecer de você Me diria depois Se me disser que é por amor Dica porque é bonita e soltamos alfiminho Minidinha, meu amor Minidinha, meu amor Escreve cartas e tá isso que eu vi Mandar recados também não mandei Quero morrer se você me derrubou Minidinha, meu amor Minidinha, meu amor Minidinha, meu amor Minidinha, meu amor Diga porque me deixou tão sozinho Minidinha, meu amor Minidinha, meu amor Minidinha, meus amores Minidinha, meu amor Minidinha, meu amor Amor perfeito Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas deste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Em um hospital Em um hospital na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo E seu sorriso aos poucos se desfazendo Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele dia Aquele dia seria nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Mas agora eu vou gravar uma música que vocês conhecem E que eu adorei cantar Especialmente nas festas juninas Ah, meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu santo casamenteiro Ó, é agora que eu vou Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu santo casamenteiro Oh, meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu santo casamenteiro Deixe pesquisar da água Que a abelha Que a abelha latrou Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça vai nas nuvens Que a chuva derramou Que a chuva derramou Feiticeiro faz trabalho Eu quero fazer amor Oh, meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu santo casamenteiro Oh, meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu santo casamenteiro Deixe pesquisar da água Que a abelha latrou Que a abelha latrou Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Feiticeiro faz trabalho Eu quero fazer amor Oh, meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu santo casamenteiro Oh, meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu santo casamenteiro Ah, meu Santo Antônio Que eu tenhoiera latrou Não posso ficar solteiro Tô ficando velho Tô ficando solteiro Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu santo casamenteiro Tô ficando velho Tô ficando solteiro Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que lhe faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Eu sou o amor passageiro Que está passando Ou nunca mais Se você quiser me beijar Agora só agora Nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Ou nunca mais Se você quiser me beijar Se você quiser me beijar Agora só agora Nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sofrendo assim Se você quiser me beijar Se você quiser me beijar Agora só agora Nunca mais Ou 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 nunca mais Se você quiser me beijar Agora só agora Nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais Vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Você sabe mexer Com coisa de comer O seu negócio aberto Me chamou pra conhecer Conheci, gostei, comer Bombeio, abenheira Comida de pedeira Comidinha mineira É um tremão demais Quem come Quem come Quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais Nunca mais vai esquecer Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Ponto mais brasileira Saborão tem igual Tem a estrangeira Que é muito especial Eu tomo a japonesa E também a portuguesa O caldo do bacalhão Saque pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora do dia Ela não dá pra comparar Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Negócio de cabelo É o que mais grande dá Mas os cabeleireiros Não te deixam entrar Eles são os pioneiros Lutam pelo seu lugar E guerreiros com de rios Fazem se deslizar Não dá pra encarar Não façam se deslizar Nem joga o cachangar Melhor deixa parar Uma corridinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É o negócio da China Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Você! Eu vou levar você Tá comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Que eu levei você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu levei você Pra comer do meu apê Eu vi você Eu vi você Perdi as rédeas Do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você Partiu De cor vazio seu lugar Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos Que eu vi você partir Perdi as rédeas Do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choram mesmo sem querer E choram mesmo sem querer Naquele dia em que você Naquele dia em que você Ficou vazio seu E choram mesmo sem querer Naquele dia em que você Minha saudade dale No chão mesmo claro Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Dou um duro, faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração Que essa vida de pião Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um grafino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro Um grafino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Dói, dói, dói Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar Juras que ouvi, frases que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Tudo que cantei, que já lhe mostrei, faz parte de uma noção Que os quis compor, porém me faltou, certa imaginação O que eu consegui, ou não consegui, vivendo junto a você Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê A vida é assim, tudo tem um fim, não precisa se guardar Pois se eu sofrer, não culparei você, o seu tempo fará Vou dizer adeus para os sonhos meus e a tudo que construí Adeus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir 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 Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Sentir Sentir A felicidade E esquecer O que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Sem você Sem você Sem você Minha vida É tão triste Sem você Meu caminho é incerto Não existe Meus braços te esperam Vou te esperar Minha vida Não seize Eu Se aperta Não quero ficar iludida Se já estou perdida Cheia de emoções Sou o resto de esperança E só você está Nas minhas canções Meus olhos te esperam Vou te esperar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Sem você minha vida É tão triste Amor, eu fico aqui pensando em ti Como é bom amar você assim Eu sei que eu te amo E é muito bom sentir Que você está aqui Amor, eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui contigo Amor, eu quero ter você pra sempre Comigo sorrindo feliz Amor, eu sou feliz contigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz contigo Amor, eu fico o tempo todo aqui Pensando e vivendo pra você Amor, eu fico o tempo todo aqui E eu fico o tempo todo aqui Contigo Amor, eu fico o tempo todo aqui 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 Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz A cidade dorme E eu só, muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia Acorde amor, vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Me ama Que prazer ter estado com vocês esta noite Que maravilha Boa diversão pra vocês Nessa festa junina Maravilhosa Daqui a pouco eu vou estar com vocês Daqui a pouco eu vou estar com vocês aí Vou tomar aquele quietão Né? Falar de amor sempre Obrigado Obrigado lugarinhos Dois de vocês Espero que vocês tenham Uma ótima semana Vou começar Daqui a pouco Né? Importante estar Sadio, feliz Todo mundo O resto Corre atrás Com certeza Obrigado Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o inferido Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o inferido Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o inferido Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Por isso eu vou voar Apenas e a banda B7 Me acompanha sempre Todos os gás de Rubens No mundo afora E dão tudo de si Para que o show seja lindo Pois eles adoram o que fazem E por isso fazem Da vez melhor Aqui no Contrabaixo Ele não encontra nada Meu amigo Silô E lá em cima do bode Dos lindos mágicos Tirando o único Que sai todos os sons maravilhosos Meu amigo Evandro Ferreto E na batera Tocando firme como sempre E no ritmo E no que a gente canta Outra fera Tocando muito Meu amigo Marquinhos Esse toca de tudo Você já viu Flauta Teclado Saque Sanfona E mais Até pandeiro o cara toca Meu amigo Wilson E lá em cima do bode Duas princesas Cantam muito Maravilhos Lá de cá Minha amiga Priscila Lisboa E a Elana e Cristina Vocês já viram cantando E dando show particular Com a sua guitarra Sempre aqui O maestro Meu amigo Roger Roger Boric E aqui Muito obrigado a todos vocês Boas festas Tchau Esperar Esperar o camarim As pessoas Já digam os produtos Vem cantar autógrafo Tirar foto e tal Tá bom? Beijo Tchau Por isso eu vou voar Por isso eu vou voar Por isso eu vou voar 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 A meu inimigo Só pra te amar Marulá 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 Mas ver esse amor Meu ponto É isso aí galera Conforme o combinado O pessoal que adquiriu os produtos Com a Mária E aí tem a pulseira Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você Fazer serenata Nas madrugadas Vazias Sereno Meu violão molhado Eu cantando em sua janela Eu era o seu namorado A lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Assim voltasse esse tempo De poesia Eu fiz pra você Me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Assim voltasse esse tempo E poesia Mas quero ver Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era o seu namor Não era Eu te amar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Depois do que me fez Não era o seu namor Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, minha solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só vocês Madrugada, minha solidão Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Acho que nasci pra te querer Existem momentos na vida Existem momentos na vida De um bem que jurou De um bem que jurou Das noites Cantei dentro do alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui feresteiro das noites Cantei dentro do alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui feresteiro das noites Cantei dentro do alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui feresteiro das noites Cantei dentro do alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui feresteiro das noites Cantei dentro do alvorecer Cantei dentro do alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Mais um dia que passa Que o telefone não tocou E o telefone não tocou Passeiam pela sala As vacas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fudir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça E eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos seus sonhos Você vai me ouvir gritar Mas pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar me esquecer Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que tentar fugir Quero te dizer baixinho Com tudo O que sinto por ti Espero Uma chance sua Nessa noite Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me aforçar Do seu coração Nessa hora Nem quero pensar Só quero tocar Do seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me aforçar Do seu coração Nessa hora Nem quero pensar Só quero tocar Do seu corpo com as mãos Vem dançar comigo, vem! E quando essa chance chegar Eu vou me aforçar Do seu coração E quando essa chance chegar Eu vou me aforçar Nessa hora Nem quero pensar Que gostoso E quando essa chance chegar Eu vou me aforçar Do seu coração Nessa hora Nem quero pensar Só quero tocar Do seu corpo com as mãos Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou, eu sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer O meu pensamento é ser de você Perecer seus olhos Tentos em mim O da vaiá Quero ser seu rei Não sou ligado Sou o sentimento Na contramar Eu sou seu pai Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou, eu sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vir O meu pensamento é ser de você Perecer seus olhos Tentos em mim Toda a manhã Quero ser seu rei Não sou ligado Sou o sentimento Na contramar Eu sou seu pai Eu sou seu pai Menino, eu sou seu pai Eu sou seu pai Menino, eu sou seu pai Menino, eu sou seu pai E assim, você me deixou o pai Eu sou seu pai Eu sou seu pai Música 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 Amém. Amém. Amém.